Começando mais uns 60 segundos do Benja, olha, o Palmeiras não começou bem o Brasileirão, tinha perdido pro Ceará e agora empatou com o Goiás ali na Bacia das Almas, nos acréscimos no finalzinho com um golaço de voleio do Rony. No primeiro tempo achei o Palmeiras bem melhor, o Palmeiras poderia ter ganho de dois ou três, mas perdeu muitos gols. No segundo tempo o Goiás veio e fez 1x0, que a meu ver foi um gol irregular. Eu achei que o jogador do Goiás se choca lá com o Everton dentro da pequena área e impede o Everton de chegar na bola. Bom, mas o juiz deu gol. O que eu não consigo entender no futebol brasileiro é porque o VAR aqui demora mais que um parto, né? Você vê jogos na Europa, o VAR em 5, 10 segundos, 20 segundos resolve o lance. Aqui não, aqui é uma eternidade. Mas foi aquele chamado, o empate foi ruim? Não. Pelas circunstâncias, o jogo praticamente perdido foi empate com sabor de vitória. Pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias. Obrigado.